Em janeiro de 2016, entra em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela chega para se somar a outras legislações que também tratam de ações afirmativas. Acompanhe. No serviço público, especialmente no serviço público federal, nós temos aqui da Lei 8.112 o artigo 5º, no seu parágrafo 2º, dizendo que serão reservadas até 20% das vagas oferecidas às pessoas com deficiência. Já o Decreto 3.298, de 1999, fala que, no mínimo, 5% dessas vagas serão destinadas à pessoa com deficiência. Assim sendo, nós temos entre 5% e 20% obrigatoriamente de pessoas com deficiência com vagas específicas. Esse mesmo Decreto 3.298, de 1999, nos diz o que são pessoas com deficiência. O Decreto fala, por exemplo, e aí eu estou citando só um exemplo, deficiente visual, e ele coloca parâmetros para o deficiente visual que deve ter um determinado nível de deficiência no melhor olho com a melhor correção. E existe ampla jurisprudência que considera a pessoa que tem uma visão monocular, pode ser cego de um olho, mas tem uma visão normal do outro, equiparando as pessoas com deficiência visual completa. Então, basicamente, aquele decreto deixou de ser útil, por conta das decisões judiciais. O Ministério Público Federal tem uma experiência bastante intensa em matéria de concursos públicos, porque nós somos sempre chamados pela Justiça Federal, em razão de lei, para oferecer parecer nos mandados de segurança contra os concursos públicos. Há muitos mandados de segurança por candidatos que são barrados pelas comissões multidisciplinares nos concursos como não tendo deficiência. É uma norma antiga, de 1999, e os critérios que estão aí, eles são insuficientes. Permite que a pessoa com uma amputação de dois dedos no pé seja considerada como deficiente pelo decreto, e tal como uma pessoa cadeirante, ou amputada das duas pernas. E já gerou muitos problemas. Candidatos também que são surdos de um só ouvido, que são barrados em razão do decreto, não são considerados como deficientes pelo decreto. A juíza, o mandado de segurança, muitas vezes consegue, os juízes permitem que eles concorram pelas cotas. Por que eles não são deficientes? Porque eles têm uma vida completamente normal ao contrário de uma pessoa que é surda nos dois ouvidos. Como eu sou servidora do Distrito Federal, a nossa lei é 840, e no artigo 12 diz que o edital do concurso público tem que reservar 20% das vagas. E no parágrafo terceiro, é claro, não estão abrangidas pelo benefício desse artigo a pessoa com deficiência apta para trabalhar normalmente e inapta para qualquer trabalho. Então, quer dizer que aquela pessoa tem que ter realmente um auxílio, ela tem que ser deficiente para aquele trabalho. A Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, da Organização das Nações Unidas, que foi proposta na Convenção de Nova York, na cidade de Nova York, em 2007, foi ratificada pelo Brasil no ano de 2009. A promulgação da Convenção foi uma vitória para o movimento das pessoas com deficiência em todo o mundo. E foi também um fato marcante em termos de mudança de paradigma para as políticas públicas. A Convenção deve ser lida e interpretada com base nas problematizações e conclusões trazidas pelo que aqui a gente chama de estudos da deficiência. Esses dois marcos, ou seja, a Convenção e os estudos da deficiência, se cruzam e eles possibilitam, de alguma forma, uma verdadeira transformação social, que eu acho que essa é a grande proposta. Nós temos agora, em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ele traz esse conceito da Convenção internalizado e coloca que a avaliação da deficiência especifica sobre a avaliação que ela vai ser biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional, ou seja, não vai ser apenas o médico que vai avaliar, e interdisciplinar, com várias disciplinas, avaliando essa deficiência. E ali no parágrafo 2º, coloca que o Poder Executivo é quem vai criar esses instrumentos de avaliação da deficiência. E, por conta disso, a Secretaria de Direitos Humanos já vem trabalhando desde 2008, já tendo ciência de que esse modelo entraria em vigor em função da Convenção, no modelo, no instrumento de avaliação da deficiência, que já foi citado aqui, que é o Índice de Funcionalidade Brasileiro. Então, foram feitos vários estudos, esse Índice de Funcionalidade Brasileiro foi elaborado, e ainda a gente agora está passando por uma fase de validação, de testagem desse Índice de Funcionalidade, que vai contemplar todos esses aspectos do contexto, aspecto social, e não vai focar apenas na questão médica. O decreto trouxe que os cargos cujas atribuições precisam ser compatíveis com a deficiência, então eu trago aqui uma análise para a questão do comprometimento ético com a coisa pública, nós não podemos simplesmente, além de deferir a deficiência declarada, nós não podemos também deixar de analisar a aptidão do candidato para o exercício da sua atividade para o cargo proposto. Há uma, porque pode trazer sérios riscos e prejuízos à sua integridade física e agravamento acelerado da sua deficiência. Há duas, porque ele não estará em condições de exercer as atividades do cargo, também causando um prejuízo para o Estado e também sobrecarregando os demais colegas de trabalho. A Lei nº 13.146, no artigo 2º, também reforça o que nós já falamos aqui, que tem que obstruir a sua participação plena e efetiva, isso precisa ser avaliado, e a avaliação, quando necessária, será biopsicossocial. A Organização Mundial de Saúde, há décadas, já definiu a saúde como completo bem-estar físico, mental e social. Então, o médico, ele está, sim, por sua formação, habilitado a fazer e tem que fazer, é mandatório que o médico perito o faça, a avaliação sob o aspecto biopsicossocial. Tem a história aqui de uma menina, Rosilene, que fez um concurso para a Caixa Federal e ela está com esclerose múltipla. Ela passou, mas ela foi recusada e perdeu em praticamente todas as instâncias da Justiça. Ela está agora no último recurso. Queria saber qual é o índice de judicialização nesses aspectos. Qual é o índice? É 100% de todos os casos? 100%? Quanto por cento? E se doenças como câncer estão cobertas na deficiência, câncer está coberto na deficiência, aqui eu tenho a Oncoguia me falando o que você pode conceituar. O câncer que a doutora falou, sobre o índice, ele não vai pegar um rol de doenças, ele vai pegar justamente essa interação. O que aquela doença causou de debilidade, de deficiência, de funcionalidade? O que ela retirou disso? Então, não existe mais o câncer. É o contexto que aquela pessoa com aquela doença está vivendo. O grande problema está na aplicação das normas. A Convenção e a lei desse ano, a Lei Brasileira de Inclusão, elas têm um critério perfeito, fruto de décadas de reflexão sobre a temática. Então, me parece que as normas que nós temos são muito boas. O problema vai ser na aplicação. E, mesmo que tenhamos novas normas, a judicialização vai continuar. Porque esse candidato que está perguntando se o câncer é de deficiência, assim como ele vai judicializar. Todos os que não forem colocados no grupo dos cotistas vão judicializar. Aqui em Brasília, nós centralizamos os mandados de segurança de concursos federais. Acredito que cerca de 2% dos mandados, é estimado, hein? 2% dos mandados de segurança que nós recebemos, todos, toda a universalidade de mandados de segurança, 2% são sobre problemas de cota. É o candidato que foi barrado pela banca, não reconhecido como pessoa com deficiência. E acredito que isso vai continuar. Agora, é importante a regulamentação, por quê? Porque o critério da convenção, que já existiu, da lei, eles são mais adequados, mas eles podem, dependendo da aplicação que venha a se dar, ampliar demais e acabar por anular a cota. No próximo bloco, deficiência, barreiras, classificação. Essa avaliação da funcionalidade, não mais, do diagnóstico biológico da deficiência, é muito importante.